Então, vocês viram que essa primeira aula, a aula sobre o projeto, eu vou subdividir em três aulas, porque ele é um projeto, ele é um trabalho de tal forma rico para todo o nosso projeto, o nosso, o projeto de Freud é importante para o nosso projeto, de tal maneira que, para nós termos mais tempo de explicar, de esmiuçar, quais são as conexões entre o trabalho de Freud e o nosso, e o de tantos outros que desenvolveram também as neurociências e a psicanálise desde então, eu resolvi dar mais tempo para cada um dos tópicos que nós vamos trabalhar. Primeiro, eu coloquei um pouco o aspecto histórico, mostrar a relação que Freud tinha com o seu tempo. Primeiro, para nós entendermos que não se trata, na verdade, de uma originalidade absoluta, porque ninguém tira do nada. Então, Freud era um cientista do seu tempo, e muito não tem nada com todas as informações, ele acompanhava toda a bibliografia, todos os trabalhos que eram publicados naquele momento, e conhecia o que se fazia naquela época, naturalmente. E uma coisa que chama atenção bastante nesse trabalho é a relação... Fala, Paulo. Está me ouvindo aí? Está sim, pode ir. Então, a relação que existia entre o trabalho que Freud desenvolve e aquilo que era o supra-sumo, digamos assim, o estado da arte das neurociências, que nós encontramos os trabalhos de Golgi e de Santiago Ramon e Carralho. Eu peço até desculpas a vocês que, como eu não edito, depois que eu assisti a apresentação, e eu fiz inextremes, porque eu tinha prometido que iria lançar na quarta-feira, e eu só consegui tempo para gravar próximo da meia-noite, na verdade, próximo das 10 da noite, mas depois para passar para o YouTube. E aí, eu assistindo, reassistindo a publicação, eu vi que tem alguma coisa... Essas imprecisões dizem respeito a coisas pequenas, mas, assim, algumas delas eu corrijo no próprio discurso, mas outras ficaram como imprecisões de fato. Uma delas é que eu troco em alguns momentos, vocês devem ter percebido, Golgi por Santiago Ramon e Carralho. Mas eu corrijo no próprio processo. Seria muito complicado para mim ter que fazer edição, ter que cortar, voltar, refazer. Então, é ao sabor... Com o movimento das ondas, das palavras, é que a gente vai seguindo. E eu peço desculpas a vocês por uma ou outra imprecisão nesses casos. O nome do laboratório... Eu estava vendo, por exemplo, o nome do microscópio não é Vais, Zais, Causais, que foi fundamental para o desenvolvimento da tecnologia da época e que foi muito importante para as observações, sobretudo de Santiago Ramon e Carralho. São pequenas imprecisões, vocês vão me perdoar, mas é assim que a coisa flui, como aqui também, de uma maneira muito espontânea e sem nenhum tipo de edição. Próximamente, eu vou falar com o Juca, porque ele é versado no cinema para fazer as edições e os efeitos especiais. Mas, sim, então vocês viram que eu coloquei esse aspecto histórico, desse paralelismo entre o que Freud fazia e o que, sobretudo, Santiago Ramon e Carralho também faziam. Santiago Ramon e Carralho e Gojo, gente, foram considerados como os pais, de fato, das neurociências modernas. Que foi a partir daí que você pode falar em neurociências. Porque já se sabia, por exemplo, a existência dos feixes nervosos, das vias nervosas. Vocês viram que no primeiro trabalho da gente, na primeira discussão que nós fizemos, que foi relacionada às afasias, Freud não fala em neurônio. Mesmo quando nós dizemos, por exemplo, que Meinert e que Wernicke supunham que a impressão estava no neurônio, na verdade eles utilizam a palavra de feixes nervosos. Então, neurônio ainda não existia, até o século XIX, como uma unidade de funcionamento do sistema nervoso. Não se sabia muito bem como é que funcionavam aqueles feixes, aquelas vias, aqueles tractos, que são as conexões, tanto da periferia para o sistema nervoso, como dentro do próprio sistema nervoso. Então, a gente entender isso é importante para saber que Freud estava usando as últimas informações. Na verdade, quando Freud, no projeto, ele vai falar em neurônio, aquilo era tudo de uma absoluta novidade no século XIX. A gente já sabia, por exemplo, que desde o século XVIII, com as experiências de volta e outras, que a transmissão nervosa se dava, ou pelo menos ela era estimulada pela eletricidade, mas ninguém sabia que o processo era um processo eletroquímico e muito menos de que forma esse processo eletroquímico se dava, como nós sabemos hoje. Então, a gente tem que entender tudo isso para podermos ter tolerância com alguns anacronismos relacionados à própria nomenclatura que Freud utiliza no projeto, mas que, apesar disso, apesar de ser cheio de idiosincrasias, de coisas que são próprias de Freud, que ele cria uma nova nomenclatura, os neurônios são de três tipos e ele os denomina como neurônios FI, SI e ômega, e isso tudo foi abandonado completamente, como eu já expliquei para vocês na própria aula. Ninguém utiliza esse tipo de denominação, o próprio Freud nunca mais o utilizou, fora daquilo ali, mas nós vemos que, para o entendimento do modelo, aquilo foi muito interessante. Agora, o que é fundamental daquela história que vocês viram, da briga de Lomond com Carral, etc., o que é fundamental para o nosso trabalho e, sobretudo, para o ornamento do nosso trabalho? Eu queria saber se vocês entenderam a importância da descoberta de Ramon e Carral se contrapondo a Golgi de que os neurônios não formam uma continuidade, eles não formam um retículo, mas eles têm uma interrupção e que essa interrupção, eu explicava para vocês que ela é fundamental para o entendimento do código. Vocês entenderam isso? Por que aquela interrupção é importante para nós entendermos o surgimento de um código, melhor ou não? Alguém teria uma observação sobre isso? Ô, Ledo, estou ouvindo aí? Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu não sei se foi bem o que eu entendi, mas a partir desse processo, a compreensão de que os neurônios, eles não formam uma única coisa no contato e, mais tarde, foi-se perceber que não era isso, que eles não se alinham, lembrei de uma leitura de Freud que ele fala do ato falho, que só existe sujeito na separação e, pelo fato de haver separação entre um bom neurônio e outro, é ali que ocorre a transmissão dos dados, o conhecimento da memória e é nessa transmissão, pelo que eu achei, eu percebi no caso, é que seria inserida a ideia do ato falho, da construção do sujeito, porque como não é contínuo, ele é cortado, ele não é exatamente colado no outro, há uma enhança, há um espaço para uma enhança, entre uma coisa e outra. Como você falou que esse texto de Freud é um pró-autopsicanalítico, eu visualizei nessa questão aquilo que ele mais tarde usaria, ele e Lacan, ainda bem depois dele, e tem alguns dos pontos aqui do texto que eu li, que eu li, eu até por sinal, li essa questão e tirei aqui alguns pontinhos, como por exemplo, Freud fala no seu texto aí da dor, e ele fala que o nervo evita a dor, isso é uma questão. Mais tarde eu fiz um link disso com relação à ideia que ele ficou mais tarde no princípio do prazer, lá de 1920. Assim como o nervo evita a dor, o sujeito também evita o desprazer. Isso ele falaria somente em 1920, não sei se já recordando esse primeiro pensamento que ele teve. Outro com relação aqui, eu fiz aqui um outro sinapse, com relação à dor e memória. Eu lembrei de um processo, a questão do caso da dor com memória, e lembrei da questão da chamada dor fantasma, quando o sujeito perde o membro, o membro é amputado, mas ainda assim, meses e anos depois, ele continua sentindo a dor, não no coto, mas naquele membro que não existe mais. A sempre que ele se lembra de algo, que lembra que ele usava aquela pé naquele braço, a dor, a dor vem de fato. E para terminar aqui, lá um pouquinho também, ele fala aqui no... Só um minutinho, deixa eu me achar aqui no texto aqui. Sim. Ele fala um pouco também de dor e prazer como base da... Eu vi no caso como uma ideia de transferência. Tem até um texto que ele fala aqui, deixa eu achar aqui mais exatamente a parte que ele fala isso. Só um minuto. Achei. É o antepenúltimo texto... Eu achei aqui. Ele fala o seguinte, suponhamos que o objeto que compõe a percepção se pareça com o sujeito, com outro ser humano. Nesse caso, o interesse teórico que ele é dedicado também se aplica pelo fato de que um objeto semelhante foi ao mesmo tempo o primeiro objeto hostil além da sua única força auxiliar. Eu estava lendo o texto e fazendo as conexões. Parece que Freud, nesse primeiro texto dele, ele construiu aquilo que ele, bem mais tarde, iria usar para fazer outros teoremas dele, como o do princípio do prazer e da ideia de transferência ou mesmo de quanto transferência. Algo que se houvesse aquela ligação única entre todos os neurônios, isso não poderia ocorrer porque se engajar linear, sem interrupção, sem quebra de pensamento. É mais ou menos por aí ou eu viajei muito? Não, tem algumas coisas que você falou que certamente estão no projeto. Freud antecipa, de fato, o princípio do prazer no projeto quando ele fala que o sistema nervoso busca a descarga. Então, isso tem uma relação que nós vamos ver depois com o princípio do prazer ou o princípio da constância. quando ele vai nos dizer que como nós precisamos, como nós não podemos descarregar tudo, precisamos de alguma quantidade, seria uma espécie de uma energia, embora seja sempre problemático a gente utilizar expressões como energia devido ao fato de que existir uma série de bobagens e de teorias tolas que trabalham por questões de uma espécie de neoenergizismo, enfim, falando de energia no sentido que não se aplica. Mas no caso de Freud, a busca desse equilíbrio de uma espécie de uma homeostasia de quantidade que manteria o sistema nervoso funcionante, ele tem, sem dúvida nenhuma, você tem razão, uma relação com aquilo que Freud vai desenvolver depois como o princípio do prazer. Mas o que eu estou falando agora, nesse momento, sobre a importância dessa batalha entre Santiago Ramon e Carralo e Camilo Golgi e por que Freud vai capturar isso de uma maneira muito interessante que eu vou mostrar para vocês qual é a relação disso com Freud, é que não é que existe uma inteligência, não existe inteligência entre um neurônio e outro, não existe nenhuma inteligência entre neurônio e outro. A inteligência, ela emerge das conexões entre bilhões de neurônios, talvez entre trilhões de conexões, na verdade. São bilhões de neurônios com milhares de conexões que formam trilhões de possibilidades, um trilhão, se calcula mais ou menos, de possibilidade de codificação para a emergência de alguma coisa que sim, aí sim, pode surgir como algo que tem algum grau de inteligência. Mas o que existe entre um neurônio e outro é apenas o que dentro de um modelo informacional moderno você poderia chamar de um bit de informação, certo? Então, o que que acontecia no modelo de Golgi? Acontecia no modelo de Golgi algo que eu vou apresentar para vocês na aula próxima de Freud, é aquilo que Freud vai dizer que acontece com os neurônios fi, ou seja, uma passagem contínua de informação, por isso mesmo ligada à percepção e não à memória, porque a memória ela não pode, para que haja percepção não pode haver rastro, porque senão você iria obstruir a passagem com essas informações anteriores, então Freud vai utilizar o modelo óptico, ele vai dizer, por exemplo, que não pode haver memória numa lente, porque se você marca na lente cada uma das suas percepções, ela vai ficar tão sobrecarregada de informações que você não vai conseguir ver mais, então os neurônios, que vai ser chamado neurônios fi, eu estou passando o carro ali para responder a sua questão, porque isso já é algo que eu vou discutir na próxima aula, mas assim, é interessante a gente, como o objetivo das reuniões é fazer uma transição entre uma aula e outra, então acho que cabe perfeitamente. Freud vai nos dizer que existe um tipo de neurônio, que ele denominou o neurônio fi, em que ele está ligado à percepção e está ligado ao mundo externo, então existe uma informação que passa e que não é detida pelo que ele denominou de barreiras de contato, nós vamos ver que são as sinapses, embora ele chamava naquele momento de barreiras de contato ou de substância estranha, substância estranha era como, ele era visto ao microscópio porque se sabia que tinha uma coisa ali entre um neurônio e outra, e barreira de contato era o conceito dinâmico de que isso ficava bloqueado de alguma forma na barreira. Então Freud vai nos dizer que as vias fi não permitam essa barreira de contato, a quantidade passa por conta de uma levada à intensidade, por isso mesmo elas não seriam bloqueadas ao que iria acontecer nos neurônios psi e por isso mesmo nos neurônios psi você teria formação de memórias, porque alguma quantidade do neurônio que não passaria para os neurônios subsequentes, uma vez que não ultrapassaria a barreira de contato. Muito bem, quando Santiago Ramon e Carral nos diz que existe um hiato, uma fenda e que o neurônio era polarizado, então os sinais chegariam através do corpo celular do neurônio e que sairia pelo axório e que ao chegar na extremidade do neurônio essa mensagem poderia ou não passar para o neurônio subsequente. Então, o que eu chamei atenção para vocês era isso que eu estava falando, a minha pergunta se relacionava mais esse aspecto mais elementar, atomizado, digamos assim, da informação, que é o ponto em que a informação passa ou não e que essa informação é apenas um sinal de que houve ou não um sinal elétrico que passou de um neurônio ao outro, um sinal eletroquímico. e que isso é o mais elementar da criação de um código que na multiplicidade de bilhões ou trilhões de processamentos de códigos tão elementares quanto esse formarão algo que possibilitará a emergência da linguagem. Vocês estão entendendo? Ou seja, se eu tenho só um código no modelo dos neurônios phi eu tenho uma passagem nenhuma memória é formada e nenhum código é formado que é puramente analógico a intensidade passa ou não passa por todo o sistema nervoso mas se eu tenho em cada etapa da transmissão a possibilidade de passar ou não passar uma informação eu tenho aí duas coisas importantíssimas eu tenho uma que é a possibilidade de criação de memória que é algo que fica retido uma memória também elementar isso mesmo ela não é uma memória de fatos é uma memória de traço um traço é algo que não tem sentido algum isoladamente só vai ter sentido no conjunto de várias possibilidades de de conexão e de passagem ou não passagem menos um modelo esse modelo ele se aproxima do modelo que a computação veio desenvolver a partir dos anos 40 só a partir dos anos 40 com o trabalho de Alan Turing e de Von Neumann é que você começa a perceber que pode existir um código extremamente elementar que pode fazer uma sintaxe e que esse código que é elementar ele significa o que? ele significa que ou uma coisa acontece ou não acontece ou é um sim ou é um não ou é um zero ou é um um aquilo que fundamenta a informática moderna assim o código a gente olha aquelas representações ou quando vocês viram assistindo o filme de Métric que quando você sai da sua informação você só vê 0 e 1 0 e 1 0 e 1 que é formando um código esse código elementar a gente sabe hoje que ele pode não ser o único ele provavelmente não é o único ele provavelmente não é o único hoje a gente tem vários outros modelos também de código mas sim ele é parte do funcionamento do sistema nervoso por quê? porque cada neurônio se ele tem uma despolarização se ele tem uma diferença entre a parte interna e externa do seu corpo celular de 70 milivolts ele despolariza e ele não tem intensidade o interessante é isso porque necessariamente no sistema nervoso moderno como a gente conhece ele sempre foi o mesmo sistema nervoso mas assim o sistema nervoso que nós conhecemos o funcionamento hoje de alguma parte da sua tecnologia nós sabemos que mesmo quando nós temos a percepção de intensidades na verdade isso é sempre uma interpretação porque nós só temos passagem de informações digitais nesse sentido por exemplo se eu bato um martelo no meu dedo bem devagar e se eu bato no martelo no meu dedo bem forte o que vai demonstrar para mim que eu tive uma informação que eu tive um impacto muito forte que eu me senti dor ou muito baixo não é a intensidade da transmissão porque cada passo da transmissão vai ser o mesmo vai ser sim ou não sim ou não ele é sempre bloqueado entre o meu então existe algum outro código que vai me mostrar que aquilo criou uma intensidade mas uma intensidade a partir não do aspecto analógico mas do aspecto de código e quando nós chegarmos ao final do nosso curso e que eu vou discutir com vocês a miséria linguística das neurociências modernas é para mostrar a vocês o seguinte que as neurociências modernas descobriram que existe um código mas que não levaram às últimas consequências quando nós começamos a analisar coisas mais complexas do tipo por exemplo as qualidades as percepções com qualidade a linguagem que não levaram em consideração tudo que é abstrato da nossa percepção porque ela aprendeu a lidar com intensidades quando na verdade o sistema nervoso ele funciona com código mesmo quando ele é traduzido na sua última instância como intensidade então por que isso é importante então lá em 1895 porque Freud sem ter sido ainda alertado para essas ninguém havia sido ainda era uma pesquisa em andamento que nós só iríamos descobrir muito depois em que ele tinha um problema para resolver porque eu li para vocês no primeiro na abertura da aula eu li a abertura do projeto para vocês em que Freud dizia que aquilo era um trabalho que pretendia ser quantitativo só chega um momento que o próprio Freud descobre que o quantitativo não dava conta tanto é que ele teve que criar um terceiro tipo de neurônios que são os neurônios ômega para tentar dar conta de uma qualidade porque porque quando a gente emerge quando a mente emerge quando o humano aquilo que caracteriza o humano emerge que é o pensamento com narrativas narrativas que são narrativas linguísticas a gente sai completamente do aspecto do aspecto meramente biológico de intensidades e tem que trabalhar com código a neurociência moderna não se perdeu e não descobriu isso mas Freud naquele momento ele vai desenvolvendo o trabalho com intensidades com tanto as intensidades que passam dos neurônios si e os neurônios fi mas ele chega um momento que ele diz assim mas como é que a gente pode ter qualidade como é que eu posso saber se uma coisa é boa se é bela ou feia se eu amo ou se eu não amo como é que eu posso sair dos aspectos substantivos entrar nos aspectos adjetivos da minha relação com a vida então ele vai tentar e ele de certa forma não consegue nós vamos ver isso quando o projeto na verdade ele bate numa parede que ele não ultrapassa e que para muitos foi um fracasso mas um fracasso genial um fracasso que nos alerta para um possível sucesso se nós tomarmos algumas vias diferentes a partir de um certo momento eu estou me estendendo numa coisa que nós ainda não falamos que é justamente o modelo dos três tipos de neurônios mas era para te explicar que o que era importante naquele momento era esse aspecto atomizado esse aspecto elementar que ainda não é de uma linguagem mas que é de um código cego um código biológico um código que não sabe o que está fazendo que não tem e repetindo não existe inteligência entre um neurônio e outro existe passagem de uma informação a mais elementar possível que é o sim ou não o zero ou um e que é no conjunto dessas informações desses processamentos dentro do cérebro que vai emergir alguma coisa isso é importante também para eu explicar a vocês depois os modelos modernos de emergência da mente sobretudo o de melting que é uma coisa extremamente moderna e interessante muito embora que também padece do mesmo problema que eu falei para vocês que é a miséria da linguagem ele constrói um 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 corpus teórico para explicar a emergência da mente que é muito muito convincente mas que dificilmente dá conta dos nossos dramas existenciais porque a maior parte dos nossos dramas tem relação com aquilo que nós tem relação com a palavra com a linguagem e com a pacificação que a gente faz desse mundo caótico através do simbólico da forma que a gente vai simbolizando através das palavras uma outra coisa que eu chamei a atenção antes de abrir a palavra para vocês para discutir estou falando demais acaba roubando um pouco a palavra de vocês mas uma outra coisa importante que eu ressaltei no curso e que eu queria que vocês também atinassem para isso é como é interessante que são dois modelos com a diferença de quatro anos muito diferentes em um aspecto o primeiro modelo de Freud que Freud estabelece de um aparelho psíquico a partir da concepção das afasias é muito 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 atual em vários aspectos sobretudo relacionados à linguagem ele trabalha com linguagem se vocês forem ver na concepção das afasias ele está trabalhando com linguagem o tempo todo inclusive nós havíamos comentado com a questão de que o signo ele é arbitrário embora ele não usasse essas expressões nem de signo nem arbitrário mas quando ele mostra como a representação palavra é feita de diversos outros tipos de percepções etc e que aquilo é fluido e que é uma transformação permanente então o que ele estava falando sobre o signo que era arbitrário só que quando ele sai da concepção das afasias e que passa a trabalhar com o projeto praticamente a gente não ouve mais falar sobre linguagem é um texto que não sei se vocês já leram já começaram a ler é um texto que é todo ele sobre memória na verdade de certa forma eles são complementares porque o primeiro trabalha claro que a memória está lá na linguagem mas ele trabalha sobretudo com a linguagem com fenômenos relacionados à linguagem e no projeto ele passa a trabalhar com memória e ele de certa forma abandona algo que ele vinha fazendo que era trabalhar com a linguagem muito embora também no projeto claro tenha consequências e que a gente pode discutir uma série de coisas relacionadas à linguagem mas não é o foco de Freud ok gente e aí as impressões que vocês tiveram aí Paulo uma palavra aí para o Juca todo mundo aí Débora quem é que Mila Simão professora Luciana pois não Luciana é completando e assim também para ver se eu estou conseguindo acompanhar quanto eu falo dessa questão de o que que a gente percebeu do ato da existência do estado do hiato e na leitura também a gente encontra a questão do padrão repetitivo a gente encontra a questão do padrão se você puder falar um pouquinho mais vai falar sobre essa questão o que foi a questão padrão né como são se uma necessidade de associar um padrão repetitivo de aquele mesmo percurso né que for repetido ou seja se a Enega passou por aquele lugar deixou ali aquela impressão aquela marca e ela passou ali várias vezes então a tendência né e é o que a gente discute até hoje também é de que aquele hábito se é que posso fazer uma comparação com o hábito ele vai se tornar mais cristalizado mais forte ou seja um vínculo né uma associação mais forte é mais ou menos isso você percebeu algo que é central no nosso trabalho entendeu que é o seguinte eu estou vocês estão passando um pouco adentro dos dois porque nós não eu não tive ainda aula sobre os neurônios sobre as facilitações os trilhamentos mas isso é importante no sentido que Freud estava demonstrando para a gente que existia uma distribuição dessa quantidade dentro do sistema nervoso e que ele a cada que nós temos existe um apelamento né um trilhamento algumas informações iriam passar por certas vias nervosas e não iriam passar por outras formando então um desenho você imagina uma árvore com vários galhos em que a percepção que veio a partir da sua base ela vai ser distribuída no cérebro em vários neurônios né então existe uma distribuição topográfica vamos imaginar uma coisa bem simples e estática para ser mais simples eu vejo um urso né então aquela percepção do urso ela seria traduzida no meu cérebro por uma distribuição de de quantidade que o Freud vai chamar de QN que é a quantidade interna né iria formar então um mapa um mapa dentro do cérebro de neurônios que foram ativados por aquela percepção certo aquelas aquelas vias de trilhamento de facilitação que formaram aquilo toda vez que você vir novamente um urso está facilitado para você entender o que é o urso né mas também mais importante do que o urso isso foi um exemplo estático que eu repito para vocês que as coisas não são estáticas assim né mas por exemplo o desejo vamos imaginar que eu tive uma primeira experiência de gratificação né no seio da mãe é aquela experiência ela fica gravada de uma certa forma e com certas vias colaterais com distribuição de energia né que são vias preferenciais então aquilo pode reativar de uma maneira alucinatória a mesma percepção aquilo que Freud estava a gente vê que tinha muito de psicanálise já naquele naqueles aspectos que eram estritamente biológicos como Freud os descrevia mas o fato é que existiria então esse mapeamento essa topografia e é isso que eu estou chamando de analógico também ok porque existe uma analogia entre o urso e o mapa que ele desperta é como se aquele mapa ficasse ali e ele pudesse ser iluminado novamente todas as vezes que eu penso no urso é esse o modelo que Freud está nos escrevendo né o defeito desse modelo é que não tem a linguagem para fazer tudo isso ficar dinâmico para ficar porque provavelmente hoje e aí eu estou mais uma vez me antecipando as neurociências elas veem esse tipo de percepção como forma dinâmica em que você teria mesmo esses engramas então o nome que desde o século XX é dado para essas manifestações quer dizer a tradução biológica no cérebro de algo que foi uma percepção né esses engramas eles são dinâmicos eles mudam o urso não é só um urso estático nem uma palavra urso que se cola a ele né o urso é algo que pode despertar mil coisas diferentes a minha viagem ao Canadá em que eu encontrei um urso ou o medo que eu tive no circo na infância me lembro do meu pai ou um urso em movimento ou um urso parado ou um urso morto ou um urso vivo quer dizer é tudo muito dinâmico né e que essas imagens que são formadas que são formadas esses engramas é o o início disso digamos assim a originalidade disso desse tipo de modelo vem de Freud ou seja Freud que não era o sujeito que fazia as experimentações que não era Santiago Ramon e Carral Freud que não era é o Camilo Gold ele desenvolve o modelo esse modelo que mais tarde vai ser chamado os modelos dos engramas que quando dizem respeito a qualidade vão se chamar de qualia né para as neurociências ok mas que estava lá no projeto de 1895 isso se dava em um modelo muito baseado em duas coisas em dois em dois digamos assim paradigmas científicos né um do século 18 e outro do próprio século 17 e outro do século 18-19 que era da hidrodinâmica né e depois da termodinâmica porque vocês viram que Freud estava trabalhando com quantidade é a sua energia é o modelo né então se você imaginar que os neurônios eles estão se você tem um dique entre cada neurônio que é a a sinapse né e que Freud ia dizer o seguinte que essa energia ela tinha que ser descarregada ou represada uma certa quantidade para o funcionamento do sistema nervoso então isso casava bem com o modelo hidrodinâmico em que você tem represas né forças hidrodinâmicas e que você para você manter uma certa um certo equilíbrio você tinha que abrir várias dessas vias e então aquela quantidade de força hidrodinâmica ia se 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 distribuir em todo o sistema outro modelo era o modelo da termodinâmica do equilíbrio termodinâmico que era mais contemporâneo de Freud né que vinha dos princípios também de Helmholtz que eu falei para vocês etc então Freud está trabalhando com a ideia de que a percepção quando ela ocorre né ela ela vem sob uma forma de uma energia de uma quantidade que ele chama ele vai denominar de quantidade e que para nós dominarmos para que o sistema nervoso não seja sobrecarregado com isso e não se destrua ele precisa então de uma parte se desfazer disso né então ele tinha que descarregar é o princípio de um arco reflexo mas de outra parte por exemplo nós não podemos fugir daquela quantidade interna dos nossos órgãos internos da fome da sexualidade dos desejos e do próprio funcionamento metabólico e por isso mesmo geraria uma tensão permanente que teria que ser equilibrada e esse ao equilibrar seria uma distribuição e na distribuição nós teríamos memória porque essa distribuição ela seria feita por vias preferenciais e cada vez que uma via era aberta significava que uma outra via era fechada então você criava mapas mentais de cada uma dessas percepções não sei se vocês estão entendendo eu sei que é uma coisa para quem não não leu ainda o texto ou também não fez as conexões talvez não seja muito evidente isso ok mas o que esse modelo que eu estou chamando de analógico é interessante porque ele permanece nas neurociências né ou seja todas as vezes que nós temos percepções a dedução que nós temos hoje a própria memória ela tem uma distribuição topográfica que faz com que são aqueles neurônios não outros que vão codificar uma determinada percepção ou uma determinada memória ok mas certamente que a coisa não funciona somente com a topografia e com a analogia né por quê? porque precisa também do código então é analogia é o aspecto analógico mas o aspecto código também que é fundamental e a biologia ela descobriu o código individual o código neuronal mas ela não usou isso para o entendimento desses códigos para o funcionamento da da memória da linguagem e que vai emergir depois disso né e do sofrimento mental por exemplo das patologias mentais que até hoje os modelos são muito toscos porque eles são todos eles baseados aqui que eu falei para vocês na analogia nas intensidades e na distribuição topográfica mas não no entendimento que existe um código que pode adoecer um código que pode gerar linguagens com narrativas sombrias com expectativas sombrias com desejos desejos mal envelopados pela linguagem que a gente não sabe de onde vem impulsões que se transformam em angústia porque não são não tem sentido né no outro sentido da linguagem ok não sei se deu para entender um pouquinho isso algum comentário vocês entenderam isso do código gente da questão né porque uma coisa é um neurônio e outra outra coisa são 100 bilhões de neurônios em interação interações recíprocas formando uma possibilidade de um trilhão que é o número de estrelas no universo conhecido né só para vocês terem uma ideia do que é um trilhão parece que a gente vai passando assim milhares milhões bilhões trilhões parece uma facilidade né mas é um número que ele não é intuitivo a gente não consegue imaginar o que é a quantidade de um trilhão né fora da nossa da nossa matemática comum digamos assim do sexto comum ok Paulo hoje eu eu fiz igual o seu amigo o seu amigo argentino comecei a falar demais acabei você está sem microfone e o bom é bom é bom falar porque você fala muito bem e traz coisas muito interessantes para a gente refletir então foi muito bom você falar há um detalhe que eu acho que é a gente precisa tomar uma posição né que é o seguinte você já tomou a sua e está seguindo aí um caminho é quando o Freud fala no projeto aliás você colocou isso na aula sobre querer fazer ali um trabalho de ciência natural isso ou seja um da natur wissenschaft né em contraposição a sil wissenschaft que é a ciência da alma a gente tem que tomar uma decisão aí de duas formas pelo menos uma é que se resume num ponto que tem que ser visto de duas maneiras uma é se a gente toma a ciência natural se Freud tomava a ciência natural como Helmuth e Brook por exemplo se ele estava ali cuidando da ciência natural no sentido da neurofisiologia como base do que ele quer desenvolver e é perfeitamente legítimo que siga essa via você trouxe Golgi e Santiago Ramon e Carral eu não me lembro se Freud fala dessas pessoas ou se ele cita em algum trabalho pelo menos na Standard Edition nos trabalhos talvez nos trabalhos neurológicos que ele tenha desenvolvido que tem trabalhos neurológicos que não estão nas obras completas ele fale dessas pessoas mas na Standard Edition eu não me lembro dele citar ou de estar na bibliografia de Freud Ramon e Carral e Golgi não me lembro então você pode tomar uma perspectiva então de que ali é um trabalho da a ideia de Freud sobre ciência natural naquele momento seria a ideia de Brooke Helmholtz perfeitamente legítimo e dizer bom isso faz parte de uma época um contexto da ciência de 1895 e justificar toda a argumentação em relação a isso ocorre que num trabalho tardio de Freud chamado algumas lições elementares da psicanálise Freud vai dizer que a psicologia é uma ciência natural e vai perguntar e por que não seria vai dizer é uma ciência da alma mas é uma ciência natural a gente vai encontrar isso no tópico a natureza do psíquico lá em algumas um trabalho de 1938 publicado em 1940 depois de Freud escrever a vida inteira dele sobre a psicanálise a obra da psicanálise ele chama a atenção de que aquilo pode ser uma ciência natural então a gente tem que relativizar e dizer bom mas aí não dá mais para argumentar que era o início que Freud estava ali sustentado por um contexto da ciência de 1895 porque em 1938 ele já escreveu a psicanálise toda o trabalho inclusive é posto mas publicado posto no Amente então o que eu acho que a gente tem que decidir eu acho que você está decidindo por um caminho é que existe uma outra perspectiva de que Freud poderia ter desenvolvido que era a ideia de que a ciência natural não era somente o que Brook e Helmholtz estavam desenvolvendo com a neurofisiologia ele queria trazer um acréscimo de conhecimento à ciência natural então ele via a ciência natural como algo que com o conhecimento que ele trazia ele queria trazer aquilo para contribuir ampliar o conceito de ciência natural e onde ele vai se sustentar ele vai se sustentar nos filósofos em Bretano Bretano e Stuart Mill que são filósofos naturalistas que tem uma concepção da psicologia como ciência natural mas que não é dependente da neurofisiologia então ele tem como sustentar e ter uma nova visão da ciência natural sustentável na filosofia e não em Brook e Helmholtz ele vai ter ali uma perspectiva de dizer bom eu que estou fazendo é ciência natural mas a ciência natural pode não se sustentar na neurofisiologia a ciência natural pode transcender a neurofisiologia uma passagem até muito comentada e que a gente vê um pouco isso quando ele apresenta Freud apresenta o trabalho eu não tenho isso de memória mas que ele apresenta um caso clínico e Kraft Eben diz a ele muito parecido com um conto de fadas científico o trabalho de Freud e ele se escandaliza com aquilo como um conto de fadas científico isso é ciência o que eu estou trazendo aqui os médicos em outro trabalho ele vai dizer isso os médicos não deram atenção ao que eu estou trazendo da mesma forma que eles dão a um trabalho de estudo com os medicamentos se eles se dedicassem aos medicamentos da mesma forma que se dedicassem da mesma forma que eles se dedicam aos medicamentos ao que eu estou dizendo aqui eles iriam ver e dar importância ao que eu estou falando então eu acho que ele tinha uma ideia de que ele queria trazer um suporte a mais além da questão da neurofisiologia isso fica claro no projeto o projeto é claríssimo nisso porque a neurofisiologia Eduardo não sei se você concorda ela pode explicar todo aquele modelo até a neurofisiologia da época mas ela não decide porque que o sujeito escolhe uma via colateral e não outra dos neurônios quando se estabelece aquela rede de neurônios o que faz com que o estímulo passe pela via A e não pela via alfa e não pela via beta ou seja há algo aí que escolhe mesmo que de forma rudimentar qual é o caminho que o estímulo vai seguir e isso não é decidido pela neurofisiologia isso é decidido pela marca que você chama atenção sempre essa marca psíquica que se estabelece nesse aparelho mental que Freud está desenvolvendo é aí que você vai ver eu vou concluir para não tomar muito tempo da discussão que quando ele está falando e realmente você tem razão dos neurônios fi como neurônios permeáveis onde a quantidade passa sem deixar marcas e neurônios psi que são neurônios suscetíveis a deixar marcas deixam marcas e ele faz aquela relação de oposição entre memória e percepção ou seja onde há percepção não há memória e onde há memória não há a percepção seria de uma natureza diferente da percepção imediata quando ele vai falar dessa diferença do neurônio psi ele vai falar de percepção como aí entra a linguagem no projeto como Warnemung Zeichen existem as Warnemungen que são as percepções e as Warnemung Zeichen que são traduzidos na maioria dos textos de indicação de percepção quer dizer o seguinte que o psiquismo indicou marcou uma percepção viu uma percepção ouviu uma percepção e marcou curiosamente isso que chama atenção para isso é Lacan não sou eu curiosamente Warnemung Zeichen Zeichen é signo em alemão é signo de percepção ou seja uma percepção é marcada com um signo com um traço que Freud chama de traço de memória ponto feito agora o que que decide que você siga um traço de memória e não outro já que as experiências e as percepções são marcadas na vida desse sujeito eu acho que a neurofisiologia tem dificuldade de avançar nisso e é aí que surge a noção do salto e eu acho que esse é o salto poderíamos tomar como metaforicamente o salto de Santiago Ramon e Carral que é o salto para a vida anímica que é o salto para se fosse um fluxo contínuo não haveria vida anímica haveria instinto haveria estímulo resposta arco reflexo não há arco reflexo porque Freud coloca entre o estímulo e a resposta ele coloca as marcas minêmicas estímulo marcas minêmicas resposta isso fica muito claro você pode você deve ter visto isso no projeto quando ele diz assim quase um teorema ele diz assim quantidades em fi se reflete em complexidade em psi significa que a quantidade encontra uma série de marcas para que tenha um ajustamento quantitativo uma diminuição daquela quantidade e não queime o aparelho que chegue em quantidade em menor intensidade para ômega que é a consciência então quantidade em fi uma grande quantidade que já não é muito grande porque já tem um filtro antes de fi que já protege a entrada de quantidade do mundo externo para o psiquismo mas passa por fi encontra complexidade de marcas em psi e essa quantidade é distribuída em psi através dessas marcas para que não destrua ômega que são neurônios que não suportam muita intensidade de quantidade quantitativa então há algo aí que o que é que faz com que esse estímulo siga a cadeia colateral alfa ou a cadeia colateral beta que a psicanálise decide sobre isso é algo da ordem dos sujeitos a neurofisiologia não decide sobre isso a meu ver era um comentário em relação às coisas que você tinha colocado na aula e da discussão de hoje que eu queria ouvir um pouco se possível o que você pensa sobre isso isso mesmo Paulo essa é uma questão que hoje é abordada também pela ciência da mente no sentido que quem decide sobre esses caminhos ou seja onde é feito onde se estabelece sentido a grande discussão por exemplo de processamento de informação quando você pensa que uma coisa é a sintaxe que um computador faz outra coisa é a semântica que é preciso de um sujeito porque o sentido é algo tem que recuperar o sentido e esse algo por exemplo nas grandes discussões sobre inteligência artificial é isso quem fala com você quando o computador te responde não existe um sujeito que possa então recuperar o sentido ou a semântica daquilo que é dito porque o computador ele faz processamento em série de somente sintaxe essa diferença que existia no século final do século XIX e você falou muito bem que Freud ele não faz ele parte de uma certa corrente onde ele foi formado mas o que ele está fazendo é uma transformação ele não está falando ele não continua falando mesmo cada uma dessas obras hoje a gente observa embora isso não tenha sido percebido na época cada uma dessas obras é revolucionária justamente porque ele não se limitou aos modelos neurofisiológicos neurobiológicos da época é isso que faz ser Freud ser um outro como o próprio X que trabalhou com ele que foi seu superior durante um certo período em que cria um modelo mas que é um modelo muito baseado naquilo que já vinha sendo feito uma espécie de repertoria o estado da arte da neurofisiologia naquele momento Freud faz algo diferente contra tudo e todos ele faz algo nas duas obras agora outros embora não 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 fizessem algo tão brilhante tão original quanto Freud já tinham naquela época que já 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 entendiam que essa separação entre a a a fisiologia e aquilo que ia se chamar psicologia dinâmica durante um período que essa separação ela ela era um campo artificial o próprio Charcot fazia isso Charcot ele era ao mesmo tempo um grande nome da 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 neurofisiologia vamos chamar assim da época e era alguém que também transcendia aquele que veio ficar lá de Charcot após a morte de Charcot também na que era o Degerrine ele era um neurologista e ele desenvolve um método que em vários aspectos baseado em escrita automática das coisas interpretação que lembra a psicanálise e ele era um neurologista ele sequer era um psiquiatra ou tinha pretensões de ser um psicólogo ou algo assim então naquela época a diferença de Freud é que Freud deu salto ou seja ele acrescentou conhecimento ao fazer esse malabarismo outros faziam um percurso mais suave digamos assim sem grandes rupturas mas era era um fato mas é isso mesmo ou seja o que em 1968 pouco antes de morrer Freud ele vai afirmar que a psicanálise fazia parte das ciências naturais muito embora alguns autores dizem Elisabeth Rudinesco e me fugiu do outro autor que é um biógrafo também nesse sentido que quando ele dizia isso em 1938 a própria ideia de ciências humanas ainda não era muito separado não era muito claro isso não era muito claro porque quando você falava assim em ciências naturais você estaria falando de ciências mas o fato é que ele afirmou que seriam ciências naturais e que um dia ele se encontraria mas algo que eu não subscrevo acho que de certa forma Freud ainda ficou muito ligado imaginariamente àquela ideia do cientista do século XIX mesmo depois de ter desenvolvido toda a psicanálise então essa essa esperança que ele tinha em 1938 de que um dia nós iríamos então descobrir orgônios substâncias que iriam explicar e que a própria psicanálise iria se transformar por essa me parece que na verdade é uma tentativa ainda no último suspiro de imaginariamente com a ideia de um cientista do século XIX do século que ele foi formado acho que eu estou usando imaginar que isso tem muito a ver com essas identificações imaginárias de Freud em relação à ciência é como se ele ainda estivesse me permita uma parte só uma parte ou então a concepção que Freud tem sobre ciência da natureza ciência natural é diferente é uma concepção aí a questão é entender qual é a concepção que Freud vai ter sobre ciência natural porque se você pensa que ele em 1938 digamos que seria um resto da forma dele digamos assim uma herança daquele Freud cientista de 1895 que ele tinha ainda a esperança que a química os hormônios etc viesse a explicar isso é uma coisa outra coisa é pensar será que a concepção de Freud sobre ciência natural é essa ou ele tinha uma concepção diferente de ciência natural é isso que Elisabeth Virginia Schor advoga ela acha que é isso que você está falando e na verdade quando Freud falava sobre ciências naturais ele estava advogando uma posição da psicanálise dentro das ciências lá do senso é isso que essa é a interpretação dela agora a gente nunca o fato é que sempre incomodou Freud Freud sempre se incomodou com essa ideia de ser uma espécie de um área no meio científico se incomodou no sentido ele nunca se rendeu a isso ele nunca ele nunca contemporizou mas ele inclusive se levantava com uma certa veemência todas as vezes que alguém queria colocar a psicanálise fora do universo científico ele via a psicanálise como parte do universo científico agora ele nunca de fato ele nunca transigiu no sentido de achar que a psicanálise deveria ser tutelada pelo establishment científico e sobretudo pela medicina a gente sabe que Freud ele ele foi absolutamente contrário à apropriação que a medicina tentou fazer sobretudo nos Estados Unidos que acabou fazendo nos Estados Unidos da psicanálise e ele sempre compreendeu essa primazia da psicanálise e no caso da Europa ele estimulou na verdade a participação de pessoas das mais diversas áreas dentro da psicanálise e a psicanálise acabou ficando uma espécie de um hiato que ninguém sabe muito bem como classificar se a psicanálise seria uma psicologia se a psicanálise seria uma ciência se a psicanálise e aí isso nos colocou isso colocou a psicanálise de certa forma na linha de tiro daqueles que desenvolveram uma ciência baseada naqueles princípios dos princípios positivistas da ciência que inclusive animaram Freud nos primeiros momentos e que hoje anteontem por exemplo eu li um artigo numa revista científica em que tentava demonstrar isso a psicanálise seria uma espécie de pseudociência que em poucos países alguém levaria em consideração os pressupostos canais aliás ela está sob a linha de tiro atualmente em combate permanente por conta da hegemonia de um certo tipo de ideia do que a ciência mas que por sua vez esse certo tipo já é já dinamita digamos assim os pressupostos da ciência porque é cheio de elementos de má ciência para fundamentar esse tipo de argumento isso nós vamos ver no desenvolvimento do nosso curso quando eu tentar demonstrar para vocês isso que praticamente todos os modelos de sofrimento mental e de doenças mentais toda uma uma suposta psicopatologia se é que isso é possível imaginar não é mas assim uma suposta psicopatologia uma fisio perdão uma fisio psicopatologia que foi desenvolvida de uma maneira muito coerente muito organizada muito bonitinha e que convence hoje a maior parte do universo por exemplo da psiquiatria toda baseada em má ciência e é essa má ciência uma série de pressupostos que são facilmente demonstráveis como pressupostos erróneos que nós vamos ver isso é essa é essa má ciência que hoje combate a psicanálise como não sendo parte da ciência como sendo uma pseudociência então é interessante a gente conhecer toda essa história para não sermos ingênuos e não imaginarmos que a que a a ciência da da psicanálise para a neurobiologia isso não aconteceu isso provavelmente não vai acontecer agora que existe uma interlocução crítica interessante entre esses dois campos certamente sim seria também absurdo a gente imaginar que é um tabu que não pode haver que não pode haver um diálogo crítico e isso aí possa sair alguma coisa de interessante mas sem dúvida nenhuma o que Freud faz naquele momento o que ele faz não é dar seguimento ao que se fazia não é dar seguimento aos princípios de Helmholtz não é dar seguimento aos princípios de Bruch ou de Meiner é algo diferente por isso que aquilo é de fato uma protopsicanálise não uma pré-psicanálise por isso que eu chamo a atenção Eduardo é que quando a gente lê o projeto com o título que James Strasser deu projeto para uma psicologia científica a gente corre o risco de fazer uma leitura do projeto como uma ciência natural dependente da neurofisiologia de 1895 mas se a gente lê o projeto com o título rudimentar que Freud deu que era projeto para neurólogos ou projeto de uma psicologia para neurólogos ou projeto de uma psicologia para neurologistas atualizando o termo a gente vai entender de maneira com um outro olhar com outra perspectiva que é possível que Freud estivesse escrevendo algo para que os neurologistas entendessem uma psicologia que eles não entendiam quando trabalhavam com as histéricas com o saber médico então a ênfase passa a ser sobre psicologia e não sobre ciência projeto de uma psicologia para neurologistas os neurologistas como Charcot e outros não tem uma noção de psicologia para um saber de psicologia para aplicar no trabalho com as histéricas o saber médico que eles têm de neurologistas não dá conta então eu vou fazer um projeto de neurologia para de psicologia melhor dizendo para neurologistas isso ele faz porque ele já tem uma clínica e ele descreve quando em estudo sobre histeria você sabe disso ele descreve ele quase se pede desculpa dizer olha me desculpem o que eu estou escrevendo aqui parece um romance mas é isso que acontece é assim que as coisas acontecem é assim que eu vejo da clínica acontecer se eu descrevo isso que estou descrevendo aqui que tem uma aparência de um romance de um conto me desculpem mas é é o real da clínica é o que a clínica traz para mim e isso é ciência então há uma psicologia que os neurologistas não tinham conhecimento e que ele está lá trabalhando eu acho que aí a perspectiva de leitura muda muito porque você sai da ideia dos neurônios você vai entender o neurônio como veículo como veículo com passagem de estimulações que deixam marcas mas você não vai ficar preso a ideia do neurônio como célula elementar como um elemento fundamental nesse processo e sim como um veículo está ali é uma plataforma é um veículo onde passam quantidades eu acho que a leitura muda de perspectiva se você lê como uma psicologia científica ou se você lê como uma psicologia para o neurologista eu acho que quando você lê o projeto de uma maneira ou de outra a leitura se dá e a interpretação se dá de forma diferente também falei demais sem dúvida nenhuma Paulo puras possíveis inclusive sim a gente pode imaginar o que passava pela cabeça de Freud naquele momento como ele falou muito pouco depois a não ser freneticamente troca cartas com 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 como ele não fala mais sobre isso a gente entender como deu essa transição lembrando sobre a histeria foram publicados no mesmo ano em 1845 mas a comunicação para eliminar é em 1893 a comunicação para eliminar é escrita em 1893 é antes do projeto é o estudo sobre histeria não é que ele passou de uma coisa para outra ele se interessava em coisas diversas mas assim dentro certamente algum projeto alguma organização tinha disso agora para para a leitura por exemplo como eu vou fazer como eu vou traçar um um périco entre Freud e modelos da neurobiologia moderna que eu vou criticar a neurobiologia moderna a partir desse salto é muito interessante é também uma leitura interessante a leitura dos aspectos neurobiológicos dos aspectos neurofisiológicos de Freud como modelo que vai ser comparado com aquilo que nós encontramos no mundo nosso contemporâneo entendeu ou seja são formas de leitura todas elas são possíveis mas por exemplo me interessam as duas na verdade eu percebi isso me interessam as duas leituras porque é a partir das duas leituras que eu vou conseguir no final arrematar digamos assim para esse entendimento de que forma é preciso recuperar a linguagem para tanto para recuperar o projeto de Freud dos anos 90 do século 19 como algo importante para a psicanálise mas também como algo importante para o projeto futuro da neurobiologia não projeto atual mas um projeto futuro como também para demonstrar os limites da neurobiologia moderna da neurofisiologia das neurociências modernas por essa falta por essa pobreza de linguagem criando então quer dizer criando sendo um outro tijolo na construção do edifício para projetos de pesquisa futuros onde essas coisas possam ocorrer ou seja para que a neurobiologia moderna se interesse de alguma forma pelos códigos e pela linguagem que ela mesma descobriu em um certo momento que era necessário então Freud ele pode ser uma lanterna digamos assim uma luz crítica sobre o que é feito hoje e de certa forma não só hoje mas assim o que aconteceu lá atrás nós não entendemos de alguma espécie de uma pseudociência organizada complexa bem feita mas que nos provou ser um grande engano para o entendimento hoje dos problemas relacionados por exemplo ao sofrimento humano que diz respeito a sua dimensão psíquica que a resposta que as neurociências tem hoje são respostas de utilização de substâncias baseadas naquele princípio que eu falei para vocês de intensidades de menor ou maior intensidade uma espécie de um bálsamo para sofrimento mas que não 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 porque sofremos né e ou então modelos de 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 técnicas de psicoterapia que são meras adaptações digamos assim formas de adaptação a um universo em que nós nós tomamos como natural e que não é né ou seja adaptações a a a a ao mundo como nós conhecemos hoje digamos assim né então tem uma série de técnicas que são baseadas nisso então nós nos perdemos em algum lugar né a psicanálise ela continuou sua tradição mas a psiquiatria a psicologia e muito do que foi feito e quase tudo que foi feito dentro do universo do entendimento a partir da neurobiologia do cérebro de como ele emergiu de como a mente emergiu de como a memória é formada de como a linguagem organiza essa memória e as percepções alguma coisa se perdeu nisso aí nós fizemos uma neurobiologia do século XXI que é pobre ela é muito pobre ela é ela tem certamente coisas muito interessantes ela tem uma quantidade enorme de informações mas a forma como essas informações foram organizadas para nos dar algum tipo de sentido para as nossas existências para os nossos sofrimentos foi muito limitado né aliás que hoje ela própria mesmo os cientistas dentro dessa dessa ciência dura que a gente fala do laboratório mesmo eles hoje isso é uma história inclusive interessante para discutirmos em um outro momento já se deram conta disso né praticamente quase todo modelo não sei se vocês sabem mas assim quase todo modelo neurobiológico que nós temos sobre doença mental hoje é combatido dentro das próprias neurociências então aquela história de que muita serotonina faz você ficar alegre pouca serotonina fica triste muita dopamina faz você ficar animado com libido e consumo e pouco faz isso é bobagem a gente sabe que isso tudo é muito mais complexo do que isso mas é muito simples você explicar isso para as pessoas que vão consumir as medicações ou que vão prescrever as medicações os médicos vão receber os planfletos de laboratório explicando direitinho tintinho por tintinho aquilo que ele pode explicar para o paciente e parece tudo muito convincente mas não é isso é isso é má ciência é pseudociência que é aplicada hoje a boa parte eu sou psiquiatra vocês vão achar estranho para dizer isso para vocês boa parte da psicofarmacologia hoje ela é baseada em má ciência em ciência ruim quase tudo que nós sabemos hoje por exemplo sobre o mecanismo de produção de produção de desregramentos neurobiológicos que levam por exemplo a depressão quase tudo hoje a gente sabe que não é assim não é como a gente pensava até pouco tempo atrás eu estou falando isso dentro do próprio universo das neurociências os neurocientistas que estudam isso agora os caras mais importantes sabem que isso é da leva que não é assim que a gente não sabe muito bem como as medicações funcionam como a gente pensava que sabia entendeu com todos os modelos que você tem dentro dos 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 manuais de psicofarmacologia então é como se a gente tivesse que reinventar tudo né claro tem muita informação mas a gente tem que pegar toda essa informação e reinventar e reorganizar e de certa forma é o a isso nos leva a uma recuperação da importância da psicanálise que nunca se se desligou até teve umas derivações durante um certo tempo mas que nunca se desligou da importância disso da importância da linguagem da importância da palavra da importância da de contar histórias da importância dos romances do romance familiada né isso isso deixou de ser ciência não é quando se imagina por exemplo fala assim ah mas você não pode testar porque você não tem elementos empíricos né o próprio conceito de empirismo tem que ser revisto porque o empírico pode ser você observar se passou ou não a informação numa sinapse mas é empírico também você observar uma história com suas consequências né isso é um dado empírico da realidade também isso é natureza também é natureza eu estar decepcionado no amor ou na família ou no trabalho e isso ter consequências para o meu sofrimento isso é empírico isso é dado da natureza também não é só dado da cultura mas é um dado observacional também então aquela ideia de que a psicanálise não seria ciência porque ela não não seria testável no sentido de poupa e não seria falsificável aí boa parte da ciência também não seria ciência nós caímos no mesmo problema que vai de física quântica a sei lá a estatística né então eu acho que a leitura que a gente pode fazer acho que há mais que duas leituras eu acho que no caso do projeto há múltiplas leituras e todas elas são listas se a gente souber fazer não ter nenhuma delas como a hegemônica né e souber fazer essa inter-relação esse colocar em diálogo e em conflito porque não dizer em conflito é interpretações diversas para ir tirando as consequências disso né mas de fato assim o que Freud fazia na época não era não era a ciência de Helmholtz não era embora ele tivesse formado dentro desse universo né ele estava fazendo uma coisa diferente um diferente que virou algo que é bem diferente que é a psicanálise e aí pessoal muito bem então nós vamos sim liguei aqui eu vim aqui Leandro você e Paulo falando aí me passou uma ideia aqui a ideia de Freud ao fazer a psicanálise ser entendida como ciência não seria de repente uma tentativa dele de afastar a psicanálise de uma não uma psicanálise mas até mesmo de um misticismo já que ele tratava de um conceito que para a época é completamente novo como falar de um sujeito de algo que não pode ser visto mais tarde falando sobre sujeito é digo onde nada no cérebro depois de aberto o cérebro pode se encontrar não há uma parte do cérebro onde encontramos o id onde encontramos o ego isso são conceitos abstratos que Freud criou à medida que ele trabalha somente no campo do abstrato isso não poderia dar margem a quem visse a psicanálise algo completamente novo uma linguagem completamente nova dentro de algo que poderia ser chamado de misticismo ou até mesmo de não ciência de não realidade de fato eu penso isso tentar dar a psicanálise esse cunho de ciência ele caminhou por algo de fato meio tanto quanto perigoso ao mesmo tempo dar a psicanálise o cunho de ciência sem dar a psicanálise a engrenagem que a engessaria com a ciência que só pode ser vista mesmo que pode ser medido pesado e visto não seria essa uma possível ideia de afastá-lo de uma ideia de misticismo já completamente fora do real do comprovado vamos dizer eu tive uma dificuldade de entender sua questão por um motivo eu entendi todo o desenvolvimento a primeira parte eu acho que eu não te ouvi muito bem quando você você coloca uma se diz alguma coisa e depois você começa a perguntar não seria para evitar que fosse um misticismo o que você falou inicialmente dele não colocar uma bomba aqui de sanchão vou repetir rapidamente deu para ouvir acho que vai cortar o sinal posso repetir então rapidinho eu entendi que eu não sei de reflexões mas eu entendi qual é a questão entendeu certo a ideia de Freud ao dar a psicanálise o cuno de ciência não seria justamente para tentar afastar a psicanálise de uma possível comparação com algo do misticismo já que ele trabalha com Freud desde o início ele se bateu para que a psicanálise fosse reconhecida como ciência para ele isso não há nenhuma dúvida a psicanálise era uma ciência Lacan mais tarde vai questionar e Lacan em vários momentos Paulo pode dizer isso melhor do que eu Lacan ele 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 oscila em alguns momentos a psicanálise como ciência e a psicanálise não como uma ciência mas que também para demonstrar que ela não poderia ser tutelada pela ciência que era uma espécie de um companheiro de viagem da ciência que ela não existiria de uma coisa da ciência mas que é outra coisa que não é a mesma coisa que a ciência então a ideia de que tem que ser científico para que seja um saber organizado um saber sistematizado e que tenha relevância e importância e quando a gente pensa assim a gente está tutelando todos os outros saberes pela ciência tem coisas que não são científicas e que são importantes por que existe filografia por exemplo ou mesmo por que existe literatura ou outras formas de produção cultural que são importantes que tem um saber que tem relevância e não são científicos então não existe a necessidade de ser tutelado agora existe uma diferença entre você ser um saber organizado que tenha relação que tenha alguma relação alguma amarração com algo da realidade vamos chamar assim isso é um pouco complicado são noções um tanto complicadas mas assim apenas para ser didático para outras coisas que são claramente pseudo-científicas que se propõem a notas que não tem nenhum tipo de base ou empírica ou racionalista como a gente encontra no mundo curulando hoje no mundo moderno isso certamente a psicanálise não é não é uma pseudo-ciência a psicanálise ela é uma ciência isso é uma grande discussão há alguns que dizem que sim que não a relevância da psicanálise é como um outro canto não tiver relevância agora para Freud sim era ciência para Freud naquele momento a psicanálise era ciência a preocupação de tratar com temas que eram um tanto exóticos na época como sexualidade desejo etc isso hoje é polêmico muitos historiadores dizem que isso não era tão tão novo assim quando Paulo fala por exemplo sobre Kraft Eben a crítica que ele faz da Freud aquilo ocorre na reunião em que Freud faz a apresentação dele quando ele volta de Charcot em 1886 Kraft Eben já tratava de sexualidade com poesas no sentido os livros dele eram vendidos às vezes como para moções para elas lerem escondidas das mães embora fossem livros que trabalhavam sobre sexualidade no sentido científico então não chocava ninguém no meio científico falar de sexualidade isso não esse anátero o ponto não era esse o ponto não era esse eu acho que o ponto não era esse o ponto era o seguinte na minha perspectiva Kraft Eben já tratava de sexualidade sobretudo das perversões sexuais que eram consideradas anormalidades Freud o problema de Freud não é porque ele trata da sexualidade é porque ele diz que a etiologia da histeria é sexual quando ele coloca a etiologia de uma manifestação onde havia muitas histéricas inclusive famosas e de classes abastadas quando ele coloca para a sociedade inicialmente a ideia de que a etiologia da neurose é sexual o escândalo é esse o escândalo o escândalo não é falar de sexualidade o escândalo é responsabilizar como causa da neurose a sexualidade o escândalo maior inclusive veio em 2005 e aí já é um escândalo maior quando ele bota a sexualidade infantil mas assim para dizer que o medo não era esses temas seriam tratados como se fossem poucos científicos vários autores na época como Kraft Eben como na França de Degerrine Pierre Janais que criou um paralelo de algo que de certa forma se aproximava da psicanálise sem a sexualidade na França que é uma história muito interessante inclusive a de Janais e a relação dele com Freud então muitos tratavam de temas que eram novos eram temas novos naquele final do século XIX início do século XX e nem por isso eles eram antes eles não eram tratados como científicos na verdade existia um caldeirão de coisas ali que algumas se transformaram em algo de interessante também porque no início é difícil você separar o joio do trigo quando tudo é novidade tem muita coisa que surge muitos autores daquela época que eram respeitados que realmente caíram completamente no ridículo no nosso racismo etc mas algumas coisas ficaram e ficaram de forma contundente dentre elas a psicanálise não é à toa que há 140 anos 130 anos que está aí sendo bombardeada e presente de qualquer forma sempre Eduardo se você me permitir eu vou retomar a questão que você colocou entre a psicanálise e a ciência eu acho que para Freud era um problema a psicanálise não ser reconhecida pela ciência mas para Lacan o problema não é da psicanálise é da ciência uma ciência que não consegue com os parâmetros dela encontrar um lugar para a psicanálise então é uma mudança total de perspectiva enquanto para Freud o problema era da psicanálise não ser reconhecida como ciência para Lacan o problema é da ciência que não consegue encontrar um lugar dentro do do campo científico não consegue encontrar um lugar para a psicanálise é é o que nós vivemos agora estava certo porque em todas essas ninguém encontra aliás nós também ou seja o lugar da psicanálise é a psicanálise é o único lugar que ela pode se reconhecer porque você dizer que a psicanálise é uma psicologia é difícil você dizer que durante um tempo se imaginava que fazia parte da filosofia não a clínica mas os pressupostos da psicanálise etc não é nenhuma coisa nem outra é psicanálise é psicanálise a ideia de que necessariamente tem que ser tutelada pela 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 ciência é que está errada um pouco por exemplo nesses momentos nesse mundo que nós vivemos hoje de todo dia de provas e etc é o fato de que nós estamos agora exaltando com razão aliás com razão nesse momento mas assim os dados que a ciência tem a necessidade de fato de ouvir a ciência no que diz respeito por exemplo a pandemia mas um outro problema também é a gente de forma não a gente passar a endeusar o discurso da ciência como se ele fosse um discurso neutro ele não é um discurso neutro a gente tem que tomar cuidado com isso muito embora repito no caso específico agora de fato o único ria que nós temos mais consistente é de fato a ciência ao sairmos de tudo isso então a gente tem que repensar todas essas coisas também para não levantarmos simplesmente uma bandeira de forma crítica relacionada a isso porque senão nós nos colocamos depois sobre uma espécie de uma ditadura também da ciência mas não da boa ciência mas da possibilidade de manipulação a partir de dados científicos como já vimos a vida toda e por exemplo um exemplo típico disso é a indústria farmacêutica que utiliza a ciência de dados científicos para manipulações de todas as formas não estou demonizando não porque tem coisas boas claro que eu tomo o repete necessário mas assim para explicar que a gente tem que ter cuidado também com essa questão de tutela científica há um cientista e quando é conveniente isso tudo tem uma dimensão muito muito forte que cala todas as outras vozes no caso é o único guia que nós temos Eduardo eu aqui só para não para não deixar passar o momento do que eu tinha colocado para você tranquilo mas ao que me parece bem aquilo ali com a discussão de hoje eu acho que caminha bem para aí eu só quero uma afirmação de vocês nessa relação que Freud ele estava bem psicanalítico ele estava levantando uma questão uma pergunta que estava surgindo nesse momento dele diante da ciência mas dentro do que a gente está caminhando aqui o que me parece ele traça que neurológico e psíquico não são excludentes entre si mas são caminhos paralelos e a pergunta dele é o que ocorre aí nesse meio esse meio o que está acontecendo e no último texto inclusive ficou bem claro para a gente quando ele faz uma separação ali de que não era algo localizado mas que todo o córtex aí estaria envolvido buscando essa resposta mas no texto do projeto lendo e principalmente no modelo que a gente tem ali a gente percebe que a percepção quando ela passa pelos traços de memória dentro do inconsciente ela cai lá no nosso consciente o que a gente vai realmente ter mas é subjetivo isso aí não é algo como o Paulo colocou na última discussão a questão da mesoval mesoval para um pode não ser nada para outro pode ser uma mesoval e pode ser uma outra coisa e a pergunta é essa aí que eu acho que o projeto não veio a responder mas que o modelo que ele coloca esclarece bem isso aí que a percepção que nós temos ela é filtrada e passa por alguma coisa e chega para cada um de uma maneira subjetiva de uma outra forma é aquela questão o que eu tenho de representação nem sempre vai ser a associação e isso não segue a rigidez de nenhum signo e de nenhum código há códigos em cada um mas não vai seguir essa rigidez seria mais ou menos isso aí estou jogando isso aqui para ter essa resposta eu acho que talvez até para a gente continuar de uma maneira melhor Desculpe Samuel eu tinha até anotado aqui para me lembrar de responder a sua questão que você tinha de me enviar mas acabei me esquecendo é isso você lembra uma expressão que Freud usa ele fala em inglês a dependent concomitant ele vai dizer na concepção das afrasias que na verdade existe uma superposição por exemplo quando você faz as associações você tem as associações que são associações que são neurais digamos assim que são nervosos que tem uma certa projeção e que as associações psicológicas elas vão ser vão ter a necessidade da mesma distribuição por exemplo se você tem uma região do cérebro que foi amplamente destruída aquela percepção que você teve naquele momento vai ter que ser feita de outra maneira porque ela tem essa dependência com o comitante uma distribuição também só que ele vai nos dizer ele vai deixar subentendido que não tem como a gente entender como é essa passagem de uma coisa para outra do fisiológico para o psicológico era a expressão que ele usava na época para o psicológico existe aí uma dependência com o comitante tem uma outra uma carta que ele escreve para a física ele fala também que ele não queria deixar quando ele abandona o projeto mas que ele não queria deixar a psicologia solta do nada solta no ar ele sabe que existe alguma coisa existe existe um um suporte uma plataforma que é necessária para que uma coisa ou outra venha a emergir que seria no caso na época ele já chamava o grupo psicológico psicológico isso é muito novo porque isso é moderno porque o que a gente trabalha hoje é isso na neurologia fazer essa tentativa ou seja como é que emerge de algo que ponto a ponto não tem inteligência alguma a informação de um neurônio para outro não há nenhuma inteligência naquilo aí é um código cego não sabe o que está fazendo mas assim que nas suas bilhões de trilhões de conexões nas suas trilhões de conexões elas vão gerando um código que emerge que é dependente daquilo mas não é a mesma coisa tem regras próprias tem outras coisas e aí é dentro desse universo dessas regras próprias que vai surgir a linguagem que a gente vai ter então esse que é arbitrário porque é a partir de palavras se referindo a outras palavras não são palavras das coisas concretas lá fora do mundo são palavras que se referindo a outra então são narrativas sobre narrativas provavelmente a reverberação disso você vai criando um núcleo imaginário que você vai chamar de eu ou que quando pego desprevenido surge o sujeito o sujeito que é um efeito em espelho um efeito em espelho de processamento que processa outro processamento que por sua vez se vê processando e que então aquilo que era só sintaxe que vai se enrolando se enrolando faz um núcleo de onde emerge o sujeito estou antecipando aqui isso é também uma das nossas aulas mais adiante ou seja o modelo para aquilo que eu falei ninguém sabe até hoje como é que sintaxe se transforma em em semântico certo? ou seja como é que processamento de informação faz com que cada uma delas tenha sentido para você poder processar e que haja um sujeito que é o detentor do sentido que sabe que é ele que pensa por exemplo no sentido cartesiano como é que eu sei que sou eu que penso? então existem modelos hoje vai trabalhar com um isso que é são processamentos de significantes podemos chamar assim não é assim não é o nome que é dado nesse tipo de modelo mas assim processamentos significantes que se que se faz um emaranhado né e que junto com um corpo arrados num corpo digamos assim e com a permanência que é a memória né a gente vai criando então essa ilusão digamos assim da emergência de um eu de um sujeito que é um sujeito imaginário isso aí ele se aproxima interessante porque aí vai se aproximar não só do modelo faldiano mas se aproximar mais ainda do modelo lacaniano né um sujeito que é o perdão do eu o eu imaginário então você vai construindo uma uma espécie aquilo que eu falei um crochê né em torno do nada de processamentos mas quando você olha de longe vamos dizer assim vou fazer uma analogia né você aquilo parece ter uma consistência né que é o eu né a mesma coisa do sujeito assim mas que é o eu que é aquilo aquela identificação de onde eu falo né eu identifico quem é Eduardo né o que é que eu penso qual é o meu partido político qual é a minha crença religiosa qual enrolando a gente em situações justo um pouco em memória eu vou dando consistência de algo que passa a chamar de eu que é uma consistência imaginária né porque Eduardo eu acho que Samuel traz uma coisa muito importante se eu entendi bem a colocação dele ele traz uma coisa que realmente é muito interessante é que a percepção ela não é pura a percepção é condicionada pelas marcas minêmicas ou seja se há algo nas marcas minêmicas que impede a percepção simplesmente nós não percebemos isso é muito claro existem dois exemplos muito claros disso clinicamente um é aquela questão da cegueira histérica ou seja que na verdade fisiologicamente o sujeito está com todo o organismo íntegro no entanto ele não enxerga ele tem toda a fisiologia para perceber para ter a percepção mas ele não enxerga ou a paralisia de um braço de uma histérica ou de uma perna os tratos nervosos estão perfeitamente íntegros no entanto ela não consegue mover a perna não consegue andar nem movimentar o braço então há algo que não depende de uma percepção pura do fenômeno eu me lembro de uma vez numa aula de fisiologia uma aula de fisiologia foi uma aula que nós tivemos na escola de medicina e lá o professor uma aula prática turma pequena na aula prática o professor disse vendo uma célula vendo uma placa com sangue o professor colocou para a gente no microscópio no microscópio ótico uma placa com sangue aí o professor disse para a gente quem conseguir ver o eosinófilo ganha dois pontos na prova teórica todo mundo olhou dizia o eosinófilo é isso aqui não acertado o eosinófilo é isso aqui o eosinófilo é uma célula do sangue é uma das células de defesa do sangue ninguém conseguia ver o eosinófilo tudo que a gente dizia não era eosinófilo o eosinófilo aí o professor disse o eosinófilo é uma célula que tem um núcleo na forma de um feijão e está corado de lilás quando olhamos para a célula só tinha eosinófilo na placa quando olhamos a placa só tinha eosinófilos vimos todos os eosinófilos quando foi descrito o que era um eosinófilo então a percepção que a gente tinha quando viu a placa antes da descrição com as palavras não fazia com que a gente visse o que era aquilo que a gente estava vendo no momento em que ele diz o que é que a gente está vendo a gente consegue ver então essa percepção do ser humano nunca é pura Freud tinha um outro exemplo que é muito curioso que era das alucinações negativas não sei se você lembra das alucinações negativas a alucinação negativa ele descrevia o seguinte era assim você vem andando num passeio na rua e aí de repente você pensa numa pessoa Eduardo eu venho andando penso em Eduardo e começo a me lembrar de Eduardo e fico pensando sobre Eduardo e de repente me defruto cara a cara com Eduardo no mesmo passeio em sentido contrário aí Freud dizia você teve uma percepção você viu Eduardo essa percepção foi ao seu aparelho psíquico foi censurada e você passa a pensar sobre Eduardo e não vê Eduardo não enxerga Eduardo e quando você vê Eduardo você tem a impressão de que que coincidência eu estava pensando em você naquele momento Freud chamava isso de alucinação negativa então as percepções elas na verdade elas são muito mais centrípetas do que centrífugas elas entram no nosso aparelho psíquico segundo Freud e se tiver autorização para dar um sinal de consciência a gente percebe se não tiver por algum motivo algo ali tiver obstaculizado a gente não percebe aquilo que a gente está tendo como uma percepção eu acho que Samuel trouxe isso na pergunta dele não sei se eu entendi bem Samuel mas isso me chamou atenção exatamente isso até por isso que eu coloquei a questão que você tinha colocado da mesoval mesoval na percepção pode ser é uma mesoval mas quando ela cai na minha consciência para mim pode ser uma mesoval para outro pode ser outra coisa para outro pode ser um trauma uma mesoval então ela foi ali realmente maculada pelos traços minêmicos de cada um mas a gente tem uma impressão tanto é que no modelo que ela passa direto a percepção mas nunca é nunca é nas afasias no estudo das afasias Samuel para deixar claro isso se contra o modelo de Wernicke e supunha que a percepção viria diretamente que seria a impressão nas vias nervosas a impressão como um simile do evento percebido e ele vai dizer que na verdade em todo o trajeto tanto da percepção do trajeto para o central como também nas associações que são feitas posteriormente nós nunca temos uma mesma percepção não é nenhuma percepção do outro diferente do outro não nós nunca temos a mesma percepção mesmo do mesmo objeto que sofre interferências diversas em todo o processo todo esse processo e no caso do projeto isso explica isso se casa bem com a questão dos trilhamentos das facilitações ou seja que vai para uma região e não vai para outra a distribuição dessa quantidade então você vai fazendo os trilhamentos agora que cada nova percepção como ela já tem o trilhamento mas que ela nunca vai ser feita exatamente da mesma forma porque mesmo esse trilhamento ele é dinâmico você tem mudanças dinâmicas também da relação entre esses diversos percursos possíveis para cada percepção então uma percepção tanto no texto sobre as afasias quanto no projeto ela nunca é a mesma isso os dois textos combinam de certa forma não por causa do processamento que em cada cada fase ou seja não existe não existe percepção passiva ele diz isso nas afasias e não existe percepção que trine sempre o mesmo percurso do projeto de fato é sempre o processo dinâmico e aí quando a gente entra no domínio da linguagem e que as percepções são dominadas são organizadas pela linguagem a gente vai ver que essa arbitrariedade é maior ainda e vai explicar por exemplo a alucinação negativa por quê? porque aí é dependente de uma narrativa inconsciente digamos assim de algo inconsciente mas que está de uma negação na verdade de um processo de negação da realidade e aí os significantes é que vão é que vão ser agora já não se trata mais de um aspecto meramente biológico de uma via nervosa ou de um processamento de simplesmente disparo ou não disparo de neurônios como nos dois anteriores mas se trata de um processo agora um processo que já se encontra naquilo que a psicanálise vai trabalhar que é a linguagem que é o signo o significante o signo a relação significado é o significante como arbitrário Eduardo você trouxe hoje novamente uma expressão que eu não me lembro bem eu sei que é de Freud do texto a fazia é dependente e concomitante é isso? é que ele traz ele escreve até em francês essa como? ele usa mesmo quando ele escreve em alemão ele escreve a frase a expressão em inglês em inglês que ele escreve não é francês? não, não em francês seria dependente concomitante mas ele escreve como ele você tem um A antes o artigo ele escreve A dependent concomitante eu pensei que ele estivesse escrito em francês mas tudo bem é em inglês mas eu acho que ele ele dá um salto a ele ele deixa isso no momento em que ele traz uma coisa que é muito importante para poder entender o que é a psicanálise que é uma palavra em alemão que chama-se anelung anelung é traduzido habitualmente por anaclítico mas isso chama-se anaclis é uma palavra para designar o que Freud chama de teoria do apoio a teoria do apoio diz exatamente isso algo se apoia inicialmente numa necessidade corporal e depois isso ganha uma autonomia que é o que ele vai chamar da pulsão sexual então a pulsão sexual inicialmente se confunde com a necessidade mas posteriormente com a teoria do apoio deixa de ser concomitante dependente e passa a ser independente da necessidade passa a ser agora ter uma autonomia e é aí que a gente vai entender o funcionamento desse desse mecanismo até do projeto que Freud faz eu tenho não sei o que aconteceu eu tenho uma perseguição na minha vida vou confessar que acho que alguém deu o meu telefone como referência num banco ou alguma coisa assim que é do Bradesco e vira e mexe manda uma mensagem para mim Oswaldo venha negociar sua dívida não sei o que eu não sou Oswaldo é um negócio impressionante toda hora aparece uma mensagem no computador no telefone celular através de mensagens ou no e-mail recentemente eles sofisticaram isso agora eu recebo um telefone e uma pessoa a voz menina diz assim algo mais ou menos assim eu tenho uma proposta muito boa para lhe fazer mas antes de fazer essa proposta eu queria saber se você é Oswaldo aí eu digo não aí o cara vai me desculpe muito obrigado vou atualizar a informação e desliga quer dizer não há nada de estranho uma máquina falar a gente fala com as máquinas o que há de estranho é uma máquina gozar que é exatamente isso que diz a teoria do apoio de Freud ou seja na medida em que aparece aí algo que não é mais um concomitante determinante dependente concomitante é algo que passa para um gozo sexual que vai explicar porque que a gente escolhe uma via colateral alfa e não a via colateral beta que vai explicar porque que a gente percebe algo ou não percebe algo então há algo da ordem do gozo que é independente dessa ferramenta dessa plataforma inicial que nós temos e que é indispensável e necessário para se fazer presente evidentemente sabemos que uma pessoa descerebrada não tem as respostas anímicas que uma pessoa que tem um cérebro íntegro tem mas isso é uma plataforma então o Lacan dizia uma máquina falar isso para mim não há problema as máquinas vão falar seminário 2 se eu não me engano quando ele está interessado em estudar cibernética na época mas uma máquina gozar aí é um salto que não dá para explicar pela montagem mecanicista da explicação neuronal eu lembrei dessa fala de Paulo que a questão termos crescimentos no lugar de necessidade que a gente tem uma expressão das nossas valências não é só necessidade de realizar uma necessidade psicológica como os outros seres humanos também os outros seres vivos também fazem e o ser humano teria crescimento ou seja a gente tem uma expressão que vai além dessa pessoalmente de cobrir necessidade não sei se o vídeo aí se se fide com o Paulo estava falando mesmo ou que fui aí eu estava falando sobre isso também Luciano eu acabei te ouvindo um pouquinho mal acho que ele está recortando um pouco a voz no microfone ela disse que o animal vive no registro da necessidade porque o ser humano vai além do registro da necessidade passa por uma coisa que vai além da necessidade eu acho que o que ela está falando é que vai para a linha do desejo o grande desafio atual é justamente Paulo e Luciano como explicar o salto esse salto e é isso que a gente estava discutindo tem algo que se destaca que ganha autonomia e que já não já não é a mesma coisa já não é um animal isso que eu falava é que o homem é um animal desbiologizado só que quando fica o desejo e se nós formos pensar em termos de pulsão a gente descobre também que também não é só linguagem ou seja é fundamental para nós entendermos o que aconteceu nesse salto a emergência da linguagem a linguagem que vai organizar e pacificar mas é algo que não é explicado somente pela linguagem o desejo por exemplo ele não é explicado somente pela linguagem e a ideia de pulsão que também se destaca é como se fosse algo junto com a linguagem e que tem um termo biológico mas se destaca do biológico também então é como se nessa fenda nessa fenda de emergência entre aquilo que é o código cego o código biológico aquilo que é o funcionamento da natureza algo se destaca e nesse salto sai a linguagem que ganha autonomia e o desejo que vai ficar rodando nisso aí a gente não sabe muito bem em que direção a gente tenta abarcar a gente tenta abarcar com a linguagem mas que há alguma outra coisa além da linguagem a linguagem também não é tudo nesse processo então por exemplo os trabalhos que são feitos hoje das reflexões sobre uma potencial inteligência artificial e uma mímesis de um sujeito a partir da informática lida com esse tipo de problema ou seja como é que dentro dos programas que fazem sintaxe 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 vai surgir algo como o desejo para que uma máquina seja parecida conosco como é que vai surgir o desejo simplesmente a partir de processamento de informação não faz muito sentido e o que se discute hoje é a necessidade de que em paralelo com o processamento informacional que leva a questão da linguagem que haja uma mímese do corpo primeiro com seus elementos que vão mimetizar biológico como a necessidade e os instintos de que forma isso vai ser feito não se sabe mas assim o que eles estão dizendo é que para que você possa imaginar que um dia isso ocorra um ciborgue uma mímese perfeita do humano dentro da máquina você não pode trabalhar apenas com informação mas que tem que ter que ser colocado no corpo esse corpo tem que ter tem que gerar aquilo que é biológico semelhante ao que é biológico como necessidade como necessidade como alguma forma de mal estar e bem estar e que disso aí emerge algo que também vai ser casado vai ser vai ser com comitante dependente mas que vai se casar de alguma forma com a linguagem para formar algo que se pareça com aquilo que seria humano porque não é só quando Lacan diz assim você não me surpreende que a máquina fale é isso mas me surpreenderia que a máquina falasse e que ela desejasse que ela gozasse então para que isso acontecesse teria que também ter uma outra plataforma e essa plataforma seria uma mímese do corpo sobre inteligência artificial que nós vamos fazer aquilo quando eu falei com vocês sobre o modelo do Meltzer e outros está relacionado com isso e aí a gente poderia fazer um paralelo também de algum funcional que pudesse surgir que também não seria somente a necessidade mas que nesse salto entre a biologia que nós temos entre a biologia e aquilo que não é mais a biologia e que permitiu o sujeito a cultura etc e a linguagem que pudesse também haver um salto entre aquilo que seria um instintual para algo que seria uma mímese do que da pulsão porque você não pode é impossível a gente pensar na ideia de uma subjetividade sem corpo subjetividade que fosse apenas a relação entre significantes meramente entre significantes sem uma amarração sem uma marca a gente poderia dizer destapolando um pouco é complicado destapolar os conceitos mas assim de uma marca que tivesse uma amarração no real para então emergir no simbólico você sabe que isso aí está no projeto você acabou de dizer eu posso localizar até para a gente discutir na próxima semana mas isso aí que você acabou de dizer é uma preocupação de Freud ou seja de que a psicanálise não ficasse na vertente do idealismo ou seja de que só fossem só questões de ideias há um enganche com o corpo isso está no projeto Freud fala isso claramente eu posso tentar localizar que no momento em que ele está discutindo acho que sobre o julgamento a formação do juízo o julgamento que se não seria somente questões relacionadas a ideias mas tem que ter uma amarração com o corpo e aí o corpo evidentemente que pode ser tomado na vertente corporal física mas também um corpo erógeno que ele não fala no projeto ainda nessa perspectiva ele fala de que é preciso que hajam que essas percepções marquem o corpo isso é muito interessante porque a gente por exemplo fica achando que o trauma como é que vai ser uma situação traumática para uma criança uma situação não é traumática para um ela é traumática para outro aquilo passa completamente despercebido então é preciso que aquela impressão que o sujeito teve aquela impressão que ele tenha para ele se constituir se constitua numa marca que aquilo marque ele como percepção então não há um trauma em si absoluto digamos que existem traumas específicos que para um pode ser e para outro não depende das marcas que o corpo vai fazer em relação a essas percepções mas isso eu acho que é um tema que você vai abordar bem quando entrar no projeto mais alguém chegando a duas horas agora acho que talvez seja o momento da gente já arrematar para não ficar cansativo mas se alguém quiser se manifestar um pouco Paulo uma palavra final não eu fico muito entusiasmado poder ter uma interlocução inteligente isso me deixa muito contente podendo participar desse grupo que vocês me acolheram aí com muito com muita atenção então é só agradecer mesmo Eduardo a sua interlocução e dos colegas aí que trazem contribuições muito interessantes é bom é muito agradável para um sábado de quarentena mas é muito agradável ter uma interlocução inteligente isso é raro agradecemos Paulo a sua participação é fundamental e enriquecido sobremaneira a nossa discussão muito bacana bom pessoal então marcamos de novo a nossa reunião na quarta-feira eu cumpri a promessa saiu na quarta-feira mas saiu quase meia-noite porque eu tive uns problemas para resolver e aí eu tive que gravar às 10 horas mas leva um tempinho para passar para o YouTube então foi por isso que saiu como eu disse in extremis mas saiu na quarta-feira então vai continuar saindo às quartas e a gente mantém a nossa reunião do sábado ok muito foi muito bacana muito legal obrigado até mais bom fim de semana para todos muito obrigado e aí e aí e aí e aí